Você pensa que a lua Brilha só no seu mar Mas eu digo que ela às vezes brilha em outro lugar Você pensa que é só me olhar que eu vou correr pra você Deixa disso menino, você precisa crescer Se você me quer mesmo, tem que me entender Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você andar direito Vou ficar, se não for assim nem pensar Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você ficar direito Vou ficar, se não for assim não vai dar Você pensa que arrasa, é só me telefonar Eu estou sempre em casa, esperando você ligar Você pensa que é só chegar pro mundo inteiro parar Deixa disso menino, você precisa saber Certas coisas na vida, você tem que aprender Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você andar direito Vou ficar, se não for assim não vai dar Você pensa que a lua brilha só no seu mar Mas eu digo que ela às vezes brilha em outro lugar Você pensa que é só me olhar que eu vou correr pra você Deixa disso menino, você precisa crescer Se você me quer mesmo, tem que me entender Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você andar direito Vou ficar, se não for assim nem pensar Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você ficar direito Vou ficar, se não for assim não vai dar Vou ficar, se você pedir com jeito Vou te amar, se você andar direito Vou ficar, se não for assim nem pensar Vou ficar, se você pedir com jeito Vou ficar, se você andar direito Vou ficar, se você ficar direito Vou ficar, se não for assim não vai dar